Ferreira pede para que eu fale sobre a tensão entre Turquia e Grécia. Guilherme, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu quero dizer o seguinte, que a tensão entre Turquia e Grécia, que é uma tensão antiga e fala sobre a questão da militarização de certas ilhas por parte do governo grego, segundo os turcos, é uma tensão latente, mas eu não acredito em ações militares efetivas nesse momento. Até porque os dois países são membros da OTAN, os dois países têm uma força militar bastante importante, e, nesse sentido, eu acho que a gente não está vivendo o mesmo que vivia 100 anos atrás, quando, no começo do século passado, conflitos entre os dois países ocorreram. Então, eu acho que é difícil. Não é impossível, mas é difícil.